É, Fera, a Cláudia tava passando por aqui e a gente convidou a Cláudia pra reformar o carro dela improvisadamente. Olha o banco do carro dela, tá? Tá ouvindo esse barulhinho aí no fundo? Vamos fazer arte? Vamos? Vamos fazer arte, Fera. Caraca, mano. Que isso, brother? Não, velho. Não. Não, mano. Não é possível, velho. Caraca, mano. Não, deixa eu chegar perto ali. Mano, olha isso, Fera. O pretinho sumindo, mano. Caraca, tava assim. Vamos fazer nesse aqui? Ó, aqui tá raspado. Vamos fazer nesse aqui? Num raspadinho ali do meio? Vamos fazer ali num raspadinho do meio. Fera, novidade na Star. Novidade da Star. Olha aqui, ó. Desgaste de entrar isso aí. Desgaste de entrar isso aí. Vamos fazer nesse aqui? Esse aqui que tá feio? Vamos fazer nesse. É que esse aí tá rasgado, Fera. Tá rasgado, mas tá bom. Vamos lá. Pronto. Já deu uma disfarçada boa ali. Vamos aqui nesse da entrada aqui, ó. Olha esse, galera. Olha só. Fera, na moral. Na moral, Fera. Daqui a pouco. Disponível pra você, Fera. Caraca! Olha isso, mano. Top. Deixa eu mostrar ali dentro. Cláudio, olha isso. Agora fala você. Não, vai ficar legal pra galera, mas depois se feca, fica a cor e dente. Caraca! Olha isso. Cláudio, tava preto. Olha só. Caraca! Curtiu, Cláudio? Mano, muito legal. Top. Larga o dedo no like. E a Cláudio só tava passando, Fera. É. Foi improvisado. A gente usou uma cor muito parecida. Tem a cor exata pro carro dela. Olha isso, cara. Valeu. Larga o dedo no like. Olha como é que tava o banco. Vamos lá no outro banco. Do outro lado. Olha como é que tava. Olha só. Tava assim. E ali tava assim. Olha como é que ficou. E olha como é que ficou lá. Top, né? Isso é um trabalho improvisado, sem fazer do jeito que tem que ser feito. Mas pra você, que curte, que confia aqui na Star, fazendo o seu carro. Valeu. Larga o dedo no like. Star Motors. Tudo de novidade pra você.